Olá, meu nome é André Siqueira, estou na presidência do Centro Industrial do Ceará, entidade que completa 100 anos agora no próximo dia 27 de julho. Um momento de muita alegria para todos nós que fazemos parte dessa diretoria do SIC e também estamos somando uma história, através da contribuição que cada um de nós está dando para essa entidade, a tantos outros presidentes que por aqui passaram. Uma entidade que marcou a história e marca a história do Ceará, com tantas contribuições, com tantas pessoas ilustres que por aqui passaram. Então é um momento de muita alegria para toda a nossa diretoria, em especial, eu tenho uma grata satisfação de estar nesse momento de 100 anos, estar à frente dessa entidade e poder contribuir nesse momento para o desenvolvimento do nosso Estado, com pensamentos sempre de vanguarda nas soluções da melhoria do ambiente de negócios. Um abraço.